Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem. Eu sou Newton Lucas, diretor da NK, a Lei da Atração. Sou psicanalista há quase 20 anos, pós-graduado em psicologia jurídica, formado em direito, com vários e vários cursos nas áreas de Lei da Atração e Desenvolvimento Pessoal. E gosto muito, é o meu prazer hoje, trazer para você, compartilhar com você, os 10 mandamentos para a prosperidade. Os 10 mandamentos para a prosperidade na sua vida. Acompanhe comigo, tenho certeza que você vai gostar imensamente desse trabalho nosso. Quero agradecer a você, que nos acompanhou até agora, durante todo esse ano. Deus, essa força tremenda para o nosso trabalho, tem sido companheiro, companheira, muito próximo de nós, e nos fez crescer cada vez mais. Bem, pessoal, vamos lá? Vamos falar aqui dos 10 mandamentos para a prosperidade. Os 10 mandamentos da pessoa próspera. Esse é um compromisso que você vai firmar com você mesmo. Não adianta o João fazer para a Maria, não vai dar certo. É um compromisso seu com você. Você pegou, você vai ver aqui enumerado os 10 mandamentos que nós criamos. Eu e nossa equipe, tá? Eu, Karine, doutora Márcia, doutor Sérgio, nós, cada um, o Matheus ajudou, o Bebeto ajudou, cada um veio e falou, olha, isso aqui é muito legal, Milton, que você já falou, isso aqui é muito maravilhoso. Então, eu e a Karine, no final, nos empenhamos nessa última semana para trazer para vocês o resumo dos 10 mandamentos. Aquilo que funciona. Joseph Mouf falou, Wallace Watos, Neville Goddard, Napoleon Hill. Aí é um resumo. Esse vai te ajudar muito. Essas são regras. Esse é um compromisso que você vai fazer. Bom, eu vou seguir, ao pé da letra, os mandamentos. Eu vou seguir. E você vai. O primeiro mandamento. Não reclamar. Vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos de 2022, tá? Não reclamar é um princípio básico da letração. Quando você reclama, você faz o quê? Você emana para o universo a energia do descontentamento, da frustração. E o que que volta para você? Descontentamento, frustração, raiva. E por aí vai. Então, parem agora. Número 1, parem de reclamar. Número 2, tenha um objetivo na vida. Bem, eu falo com vocês, nós estamos estudando um livro do Napoleon Hill, que é esse livro aqui, O Seu Direito de Ser Rico. Um dos livros mais poderosos de Napoleon Hill. E nessas dicas, tá? Uma das dicas do livro é o seguinte. Crie um objetivo para a sua vida. Então, você vai criar um objetivo para a sua vida. Isso é para atrair prosperidade, dinheiro e abundância financeira. Um objetivo para a sua vida. Por quê? A pessoa sem objetivo, ela vai para lá e para cá, não sabe o que está fazendo. Não sabe para que está fazendo. Ela só vai trabalhar e volta para casa e fica ali assistindo televisão, jornal, ouve política, futebol e acabou. Final de semana vai beber cerveja e o dia foi, a semana, o mês, foi como se nada tivesse acontecido. Foi um peso, foi um fardo que já passou. O que essa pessoa está esperando? Não vou nem entrar em detalhes. Então, tenha um objetivo na sua vida. Primeiro, coloque, crie um objetivo grandioso para a sua vida. Porque você é divino, é divino. Você pode ter um objetivo grandioso. Crie um objetivo grandioso. Siga tudo para alcançar esse objetivo. Depois, crie vários pequenos objetivos, várias metas. Como o Dr. Lair Ribeiro nos ensina. Quando você cria pequenas metas, elas vão ajudando você a alcançar a grande meta. Por quê? A cada realização que você conquista, a cada desejo que você conquista, o que acontece? Você vai criando mais Dharma, mais energia positiva, mais força emocional. E essa força emocional vai te impulsionar como se fosse uma mola. Para você alcançar o quê? Para você alcançar os resultados que você sempre buscou. E atingir o seu objetivo principal. Isso é muito importante. Uma pausa aqui para beber uma água, porque falando é terrível. Então, lembre-se. Crie um objetivo principal para a sua vida. Crie mesmo. Coloque no papel. Não adianta pensar. Se você pensar, fica onde? No campo das ideias. No campo etéreo das ideias. Quando você pensou, essa é uma regra, é uma técnica fundamental. Quando você pensou, eu vou, nesse ano de 2022, eu vou perder 20 quilos. Eu vou conquistar meus primeiros 100 mil reais, meu primeiro milhão. Você, meus primeiros 10 mil reais livres, 100 mil reais livres, meu primeiro milhão. Eu vou alcançar 10 mil alunos. É uma meta. Você vai colocar qual é a sua meta. Pronto. Colocou ali o seu objetivo de vida. Está no papel. Colocou no papel, você trouxe do campo etéreo para o mundo físico agora. Você escreveu no papel. Está ali o seu desejo. Certo? Agora, cumprir, você vai seguir as regras. Pronto. Três. Depois de tudo isso, pare de dar atenção a pessoas, notícias, situações negativas. Não existe nada que corrói, como o ferrugem corrói o ferro, nada que abala a sua estrutura emocional do que notícia negativa. E preste atenção. Às vezes, a notícia negativa nem tem a ver com a sua vida. Imagine, lá no Turquistão, sei lá se existe, lá no Turquistão aconteceu um problema. Uma usina atômica nuclear vazou. Lá não sei aonde do mundo. Então, você fica aqui todo revoltado, preocupado, chateado, indignado. E não muda em nada o que a sua vida. Como que você pode ajudar os outros? Como já falei, como que você pode ajudar os outros? Cuidando da sua vida. Porque, no momento em que você está bem, você já conhece a ressonância de Schumann? Essa camada etérea que fica em torno da Terra, e ela impede que os raios solares, a energia solar mais forte, e outras coisas, tá? Não é só a energia solar, não. Ela protege. É um campo como se fosse uma película em torno de um ovo ali, que protege o ser que está nascendo de impurezas. Pronto. Então, é isso. Tudo se resume, tudo se minimiza. Física Quântica, o mundo, você coloca num ovo. Então, o ovo tem essa... Depois da casca, tem uma película. Mais ou menos isso. A Terra tem ali várias camadas que protegem a Terra de muita coisa. Energias e outras situações, tá? Então, a ressonância Schumann, ela existe e se fortalece com o quê? Com o seu pensamento positivo. Com o nível de ações positivas no mundo. Porque essa frequência positiva vai lá para o campo de Schumann. E isso protege cada vez mais a Terra, porque ela emana cada vez mais energia positiva. É um reflexo. Experimente isso. Comece hoje a cuidar da sua vida. Tenha mais felicidade, alegria, prazer. E tudo vai mudar. Você vai perceber isso. Greg Braden, ele nos ensinou até no Código de Isaías. Eu leio muito sobre e já falei no canal sobre. Em determinado momento, em 1993, 1994, houve um problema muito sério no mundo. No Oriente Médio, quase que explodiu numa guerra atômica nuclear no mundo todo. Através do poder da oração, houve uma corrente de oração fantástica. Eu não participei, porque eu não fiquei sabendo. Na época, na época, tinha poucas formas de comunicação. Só o jornal, normalmente o jornal não informa isso. Então, Greg Braden, no livro dele, do Código de Isaías, ele mostrou que existiu essa corrente de oração, e essa corrente foi tão poderosa, que ela impediu, ela aplacou a ira dos homens. Ela aplacou a ira dos homens, impedindo que acontecesse uma guerra. Olha, alguns vão falar, não, porque os homens desistiram. Não, porque tinha interesse. Mas por que que tinha? Então, é muito mais fácil pensar. A oração dessas pessoas todas espalhadas pelo mundo, trouxe mais calma, mais amor, mais respeito naquele momento no mundo. Porque o que estava em jogo não era o mundo ali, era o mundo para sempre. E foi decidido por esses homens que não teríamos guerra. Isso foi incrível. O poder da oração seu, o poder do seu pensamento positivo, das suas ações, palavras positivas, vão fazer com que o campo de ressonância show fique maior. E essa película protetora vai proteger mais ainda a nossa terra, tá bom? Então, pare agora. Televisão negativa, esqueça disso. Jornalista, rede social, você gosta, eu também gosto. Rede social, aquelas pessoas que vêm só com coisa negativa. Ah, falando mal de um do outro, esqueça. Se a pessoa fala mal de um, ela fala mal de você. Se fala mal de você, ela fala mal de todo mundo. Ou seja, a energia, ela deixou que penetrasse nela energia negativa. Quando ela fez isso, ela quebrou ali essa película. E ali entraram os obsessores. Os obsessores entraram cheios de tudo o que eles têm, né? Para poder tirar dessa pessoa o que ela tem, que é o pouco de energia positiva, e explorar cada vez mais a energia negativa, que ela vai falando sem saber que está sendo manipulada por negativos. E daí o que acontece? Ela só fica mais negativa. E os obsessores vão ficando mais fortes, mais fortes, mais fortes. Eu não quero isso para a minha vida, tenho certeza que você também não. Exclua. Pessoa negativa. Pessoa bajuladora. Pessoa que vem, só sabe pedir para você. Quando a pessoa pede, 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 pede muitas coisas para você, você pensa, ah, eu não sou uma pessoa negativa. É uma pessoa simples, humilde, pobre, blá, blá, blá. Não é. A pessoa testa você. Todos temos o mesmo poder. O mesmo poder. Todos somos feitos com base na mesma centeira divina. E com o mesmo material físico, tá? Células, átomos. Nós somos feitos da mesma coisa, não tem diferença. Cada um escolhe para si o que vai ser. Existe um determinado momento na vida em que você pode fazer opções se você vai ficar aqui ou lá. Vai ficar pobre ou rico. Vai ficar com dinheiro ou sem dinheiro. Você vai fazer todas as escolhas. Vai ter uma mente positiva e uma mente negativa. É você que vai escolher. Como? Com as suas ações. Lembre-se, cada atitude sua vai te levar para um campo novo de conhecimento na vida. Para um campo de seleção diferente. Você escolheu aqui. Aí eu escolhi aqui ser uma pessoa próspera. Eu escolhi ser uma pessoa boa. Se você não for uma pessoa boa, é difícil você ficar próspera. Agora, se é uma pessoa boa para você, para a sua família, pronto, você fez essa escolha. Essas outras quatro aqui ficaram para trás. Aí agora vão aparecer mais cinco aqui em cima. Você vai fazer... Bom, para mim ser uma pessoa boa, eu tenho que ter autoestima. Eu tenho que ter segurança. E essas quatro outras aqui já não fazem parte da sua vida. Você vai trabalhar autoestima. E vai começando a selecionar o que é bom para a sua vida. Tá bom? Cinco. Espere sempre coisas boas. Esteja em expectativa positiva o tempo todo. Não adianta você entrar novamente. Deus lhe deu mais uma oportunidade. É o ano novo. Na verdade, não existe isso. Ano novo, dia novo... Existe somente hoje. Mas, para geral, tá? Existe a possibilidade de recomeçar novamente. Você escolheu recomeçar o ano de 2022 com mais prosperidade e felicidade. Então, a regra... Qual é a regra? Qual é o pilar? Esteja em expectativa positiva. Tudo de bom vai acontecer com você. Todas as coisas boas da vida estão vindo agora para você. Eu recebo todas as coisas boas. Eu mereço. Seja merecedor. Seja merecedora. Se você não pensar assim, somente coisas negativas vão chegar para você. Se você estiver esperando coisas negativas, as coisas negativas vão acontecer. Porque elas vão encontrar você. É como se fosse uma estação de trem. Você está aqui esperando o trem para a prosperidade. Vai passar 500 trens. Você vai entrar no trem da pobreza, no trem da raiva, da inveja? Você não vai. Você vai pegar o trem que está escrito prosperidade. Já a pessoa que quer entrar no trem da escuridão, aquele trem, ela está esperando o trem do problema. Do problema, da polícia, da política negativa e por aí vai. A pessoa vai entrar onde? Pode passar prosperidade, alegria, casamento, família. Ela vai entrar no trem da escuridão. Porque ela escolheu aquilo. Ela deseja aquilo. Ela espera aquilo. E para você, note bem. Pilar da lei da atração. Só acontece com você aquilo que você deseja. Escolhe e espera. Ok? Então tenha isso em mente. Escolha muito bem o que você pensa, fale e veja. E viva em expectativa positiva. Seja feliz. Seja alegre agora. Mesmo que tudo pareça que está uma confusão. Mesmo que tudo pareça que vai explodir. Escolha coisas positivas na sua vida. Tá bom? Seja muito feliz. Esteja nesse estado de expectativa maravilhosa. É como se fosse uma criança. Criança de 2, 3 anos de idade. Quando você entra em casa, o que ela espera? Ela está esperando um presente. Ela espera alegria. Ela espera uma palavra maravilhosa. Para divertir. Simplesmente. Isso que nós temos que resgatar da nossa vida. Esse sentimento de que tudo pode ser bom. Mesmo um brinquedo. Uma vez eu trouxe para o meu filho, eu não podia. Eu trouxe uma bolinha. Uma bolinha plástica. Que custou 2, 3 reais. É um presente que eu pude dar naquele momento da minha vida. Um momento em que eu vivia preso a obsessores. Então eu demorei a me libertar. E essa bolinha me fez me libertar. Porque eu via alegria nos olhos do meu filho. Quando eu cheguei, trouxe para ele uma bobagem. Para mim era uma bobagem. Mas para ele era o máximo. Imagina o que ele viu de alegria. Me brincou. A gente brincava. E felicidade. Ou seja, eu preciso resgatar da minha vida essa felicidade. Essa expectativa positiva dos olhos do meu filho. Porque eu tenho isso. Nós somos um. Eu sou. O eu sou. Eu sou feliz agora. Isso. Pense isso todos os dias. Tá bom? Cinco. Aprenda a visualizar e imaginar coisas boas na sua vida. Aprenda a visualizar o que você deseja. Bem, vamos lá na técnica. Já falei várias vezes. Vou repetir. Essa aqui é de Neville Goddard. Neville Goddard nos ensina o seguinte. A imaginação é tudo na sua vida. Neville Goddard. O próprio rei Salomão na Bíblia. Tem um trecho que ele fala. Aquilo que você imagina é o que é a sua vida. O rei Salomão falou. Então, trazendo agora para os dias de hoje. Você vai criar aqui na sua mente o dia perfeito. O dia maravilhoso. Não precisa rebuscar. Não precisa fazer uma obra de arte. Simplesmente você vai pensar que você está passeando numa praça, numa rua, numa cidade nova. Pensar isso. Num cruzeiro. O que você quiser. Pense um dia maravilhoso. Estou passeando com meu carro novo. As pessoas estão elogiando meu carro novo. As pessoas estão felizes em me receber. Eu estou bem de saúde. Eu estou feliz, radiante. Meus filhos estão maravilhosos junto comigo. Tudo está perfeito. Simples assim. Pense tudo isso e você vai ver o resultado na sua vida. E é simples, tá? Cinco minutos antes de dormir. Todos os dias. Pense. Imagine. Visualize essa vida. A vida que você deseja. Agora. Todos os dias. Visualize. Você está com algum tipo de problema de saúde. Visualize você feliz. Visualize você alegre. Visualize você jogando. Estou com dor. Uma perna está machucada. Visualize você jogando futebol. Tenha um problema estômago. Visualize você numa flascaria. Minimize o problema que você tem que ele vai sumir. Agora. Maximize. Foque. Olhe toda hora. Procure na internet sobre. Que ele vai aumentar cada vez mais. Procure na internet coisas positivas. Eu quero conhecer as ilhas. Quero conhecer o Caribe mexicano. Eu quero conhecer o Ouro Preto. Gramado. Eu quero conhecer Roma na Itália. Eu quero conhecer o Egito. O Caio. Um dos tantos lugares lindos do mundo. Para se conhecer. Então. Pense e pesquise isso. Porque qualquer coisa que você tem. Você vai minimizar aquelas coisas. E como o fato é. Aquilo que você não olha. Vai para a cidade dos fantasmas. Que estão lá do nosso livro. Tá bom? Seis. Autoestima. Aumente a sua autoestima. Só consegue ter prosperidade quem tem a autoestima muito elevada. A autoestima vai te desprender das pessoas negativas. A autoestima vai te desprender de pensamentos negativos. Vai te dar força para ir para frente. É isso que a gente precisa. Eu preciso de autoestima para poder criar. Fazer. Levar a cabo aquilo que eu fiz. Não adianta você ficar fazendo mil coisas. Fez um curso conosco. E não colocou em prática uma única regra. Perdão. Ah, não consigo peruar. Mas eu não expliquei. Ah, mas eu não consigo porque é difícil. Ótimo. Mas seja grato. Ah, não consigo ser grato. Ah, mas tudo bem. Pare de reclamar. Ah, mas eu tenho que reclamar. Então. A pessoa escolhe para si o que quer. É difícil. Pode ser. Para algumas pessoas. Em uma semana a pessoa muda. Uma semana. A pessoa muda de vida com algumas informações. É você quem escolhe. E para você evoluir. Você tem. De todo modo. Tem que ter autoestima. E como fazer a autoestima. Brotar na sua vida. Crescer. Frutificar na sua vida. A autoestima começa com cuidados pessoais. Eu vou te indicar. Daqui a pouquinho. Vou te falar. Alguns itens que você tem que excluir da sua vida. E outros suplementos para colocar na sua vida. E você vai ver. Quando você parar de ingerir. Que tudo começa aqui. No físico. A boca. Você começou a comer coisa que é desnecessária. Comer e beber. Pronto. Sua vida se transforma num caos. Se você maltrata os seus intestinos. Você não consegue criar serotonina. Que é o hormônio da alegria. Do amor. Do prazer. Se você não tem isso. Pronto. Sua vida vai ser labura. Reclamação. E insucesso. Tá bom? Então, aumente sua autoestima. Estude. Cuide de você. Leia bons livros. Assista bons vídeos. Que vão crescer. Ampliar o poder na sua vida. Tá bom? Oito. Perdoe-se. Isso. Esse é um ponto fundamental. Oito. Perdoe a si mesmo. A si mesma. Perdoe a sua vida. Perdoe os seus filhos. Os seus familiares. Perdoe a todos indiscriminadamente. Não faz mal. Não tem contraindicação. Perdoe-o. Quando você perdoa. Vamos lá. Analogia do balão. O balão, para subir e ter controle. Chegar a uma determinada altura. Ele tem vários sacos. Vários pesos ao redor dele. Sacos de areia. Certo? Quanto mais eu quero subir, mais sacos de areia pesados. 50 quilos eu vou jogando fora. Então, eu estou jogando fora. Simplesmente jogo fora. E o balão sobe. Se eu quiser manter uma determinada altura, eu vou segurar o balão com os pesos que ele tem ali. Certo? É a mesma coisa na sua vida. Cada momento que você não perdoa alguém, ou principalmente você mesmo, o que acontece? A sua vida fica presa, amarrada naquilo ali. Então, para você crescer, desenvolver, prosperar, perdoe agora. Todas as pessoas não têm contraindicação. Pode perdoar. Tá bom? 9. E aí, nós chegamos nas duas últimas, 9 e 10, que são ao concurso. Em qualquer site, em qualquer livro de reprogramação mental, desenvolvimento pessoal, qualquer pessoa que quer trazer para você o melhor para a sua vida, é gratidão. Esse é o item 9. Gratidão. Por que a gratidão? A gratidão, como nos ensina Wallace Watkins, é o combustível para o sucesso, para o poder. Se você quer crescer na vida, você tem que ser grato. Então, comece agora. Ah, mas eu não tenho motivos para ser grato. Encontre os motivos, porque são vários na sua vida. Só você conhece a si mesmo. E só você sabe aonde o sapato lhe aperta. Ditado, ó. Antigo, antigo, antigo. Escolha. Escreva. Pega o caderninho da gratidão. Comece todos os dias, tá? É um exercício que eu vou deixar para você aqui. Comece agora a criar o seu caderno da gratidão. Pega um caderno comum, um caderno qualquer. Coloque lá. Caderno da prosperidade e gratidão. Pronto. Todos os dias. Qual é a sua obrigação nesse caderno? Eu fiz isso nos últimos dois anos. E olha, é fantástico. Você vai ser grato. Você vai escrever três pontos daquilo que você é grato. Pela saúde, prosperidade, família. Não importa. Todos os dias você tem que escrever coisas diferentes daquilo que você... Que te fazem ser grato. Escrever. Ah, mas tem um momento que eu não sei mais ser grato por qualquer coisa. Não importa. Repita e vá colocando. O importante é praticar o exercício. Durante dois meses você conseguiu colocar coisas diferentes. O mais interessante é que no final do ano você vai olhar. No caderno da gratidão e da prosperidade, você vai ver que o que você era grato, como você tem nessa coisa. Ao invés de pedir, ah, eu quero dinheiro para pagar uma conta de luz. Você está feliz da vida agora, no final do ano, quando você é grato por ter a vida que tem agora, pela sua família, pela experiência nessa terra. Por saber de tantas coisas que, no passado, as pessoas não tinham condições de saber. Por estar protegido de tantas coisas que, no passado, no passado, eu te coloco aí, menos de cem anos atrás. Você também nem vai muito longe. Há poucos anos atrás, um telefone. O telefone custava uma fortuna. O telefone você tinha que comprar ações das antigas teles no Brasil. ações para poder ter um telefone fixo em casa. Depois veio o telefone, isso se embarateou, o telefone virou, se implore hoje em dia. Você tem o telefone fixo só para ter internet. Nunca usa, mas acabou. Tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem tantas coisas. Então, imagina a dificuldade das pessoas se comunicarem há décadas atrás, 50 anos atrás. O que acontecia? Não tinha telefone. Ela tinha que ir de ônibus, ou de carro, ou mandar telegrama, ou correio, e sei lá de que forma funcionava, para se comunicar. E demorava meses para ter um retorno. E isso, hoje, você faz instantâneo. Agradeça por isso, tá bom? Bem, agora, o último. O mais importante dos 10 mandamentos da pessoa próspera. O 10 mandamento para a prosperidade e sucesso em 2022. Ame a si mesmo, ame a você mesmo, ame aos outros. O amor é o remédio, é a grande substância do crescimento, da prosperidade. Se você não sabe amar a você mesmo, você não ama o outro, jamais. Você tem que ver em você as coisas que você mais ama. Quais são as coisas que você ama mesmo? Eu me amo porque eu sou bonito, eu sou simpático, eu sou alegre, eu sou um velocista, eu sou um atleta. Eu amo a capacidade que eu tenho de ler muito, de escrever, eu me amo. Meu cabelo é maravilhoso, e cachos e tudo mais, eu me amo. Eu tenho dentes lindos, eu tenho meus olhos, são poderosos, meu corpo é perfeito, é atlético. Você vai ser, eu sou uma mãe maravilhosa, eu sou uma mulher bonita, exuberante, eu sou tudo isso. Você vai encontrar dentro de si aquilo que você se ama externamente ou por dentro. Eu sou tão feliz e grato todos os dias, ok? Então, esses são os dez mandamentos da pessoa próspera, os dez mandamentos da prosperidade, que é um compromisso que você vai fazer com você mesmo, de seguir esse ano de 2022. E eu tenho certeza absoluta que se você seguir, levar a risco os dez, a sua vida muda em um ano. Eu tenho certeza, porque eu segui esses mandamentos através de muita leitura dos livros que nós traduzimos e trazemos aqui para o canal. Então, eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua vida vai dar uma modificada muito grandiosa. E na dúvida, na dúvida, ah, Newton, eu estou com dúvida, tem como me ajudar? Olha, envie e-mail para nós, prosperidadeNK, arroba gmail.com, que aquilo que você tiver, por e-mail eu consigo te responder. No WhatsApp, a prioridade é para quem é aluno do curso do Clube Poderosamente, tá? Aí, porque senão fica muito difícil responder a todos da mesma forma. Por e-mail, nós conseguimos, porque a nossa equipe consegue responder. Hoje, ainda, nós conseguimos dar retorno ao pessoal via WhatsApp, tá bom? Então, vamos, participe aí do nosso grupo do WhatsApp, Telegram, que você recebe informações do nosso Instagram. Aproveito, convido você a nos seguir no Instagram, arroba NK, lei da atração, tá? Você vai acompanhar no dia a dia, receber mensagens interessantes, e isso é muito bacana também.